Olha, ainda nesse nosso Giro Agro, você vai conhecer agora a empresa agrícola que venceu a 15ª edição do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, evento que é promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil. São vários os desafios na hora de se produzir alimentos. O clima que pode não colaborar, o relevo montanhoso da região e o solo nem tão rico assim. Mas quando o produtor tem aptidão, passa por cima de tudo isso e ao término da safra, consegue ainda uma alta produtividade. No caso do seu João Lincoln, um case de sucesso. Venceu nesse ano a 15ª edição do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, o SESB. A entidade, formada por profissionais e pesquisadores, busca evoluir os conhecimentos na cadeia da sojicultura, na propriedade do Campeão Sudeste Nacional, a SESB apurou após um levantamento rigoroso que tudo estava perfeito. Sempre procura produzir o melhor, fazer da melhor maneira. Essa aí é uma característica minha, fazer bem feito. E produtividade, mesmo que em épocas ruins, de preço mais baixo, se você tem produtividade, você consegue sobreviver, você consegue se manter no mercado. Após cerca de 90 dias do plantio, o Oswagno, gerente da fazenda, disse algo que chamou muita atenção. Vamos vencer esse concurso. A frase não foi dita ao acaso. O cuidado na hora de escolher as sementes e o time nos tratos culturais influenciaram diretamente na produtividade, que foi alta. A média foi de 134,46 sacas por hectare. O comitê conta com centenas de participantes que buscam atingir a meta de mais de 95 sacas por hectare. Soja é uma cultura que a gente diz que ela não aguenta desaforo, né? E quando a gente fala isso, o que a gente precisa ter? Precisa ter muito planejamento e foco em todas as operações. visando o que? Visando a produtividade, né? Com um bom custo a produtividade. A gente não pode esquecer que quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. São vários fatores. Eu diria, por exemplo, aptidão. A aptidão de clima, aptidão de solo, aptidão de topografia, tudo isso tem que oferecer condições favoráveis para que você plante o cereal. Tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia que nos atende de uma maneira excelente. Tanto como equipamentos, equipamentos de última geração, produtos defensivos, fertilizantes, né? e governança, administração. A área vencedora do concurso promovido pelo SESB é de 10 hectares. Após a colheita da soja, vem o plantio de milho safrinha. Essa rotatividade de culturas faz parte do planejamento da fazenda. Agora, pessoal, o mais especial para o seu João é que a soja vencedora do desafio é daqui de Nepomuceno, no sul de Minas. Isso aí realmente foi muito importante. Eu planto em várias localidades, mas o fato de ter sido Nepomuceno realmente me encheu de alegria. Não podia ter sido outro lugar melhor que não Nepomuceno, na fazenda que foi de meu pai e que eu continuo o trabalho hoje aqui. Para mim foi uma alegria e um orgulho muito grande. 12% da área da fazenda Congonhal é destinada à produção de cereais. A logística precisa ser eficaz, já que as lavouras são divididas. O produtor também cultiva soja em Varginha, Coqueiral, Santana da Vargem e Lavras, no sul de Minas e na cidade de Oliveira, no centro-oeste. Mesmo com o reconhecimento, a soja ainda não vai agregar valor ao agricultor, como é o caso do café. Está só confirmando o trabalho que eu procuro fazer. Não vai alterar absolutamente nada na minha vida. Vou sempre procurar fazer bem feito. Se ganhar, ótimo. Se não, eu vou continuar tentando melhorar. Esse é meu lema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.